Aqui é o Roberto do Campeonau de Vascaíno para Vascaíno, acompanhando de casa aqui da Vasco TV essa festa maravilhosa para um ídolo voltando para casa. Alex Teixeira, seja bem-vindo de volta à sua casa. Tem alguns amigos queridos que mandaram mensagem para você ali no telão. Parabéns, Alex. Vascao, sem dúvida, é uma felicidade imensa, vai ajudar bastante. Espero que você possa ter o mesmo êxito que teve em 2009, onde juntos a gente conseguiu levar o Vasco de volta para a Série A e terminamos campeão naquela Série B. Então eu desejo toda sorte do mundo para você e todo o elenco vascaíno. E sem dúvida que você vai dar muita alegria para a sua torcida que merece mais. Um abraço, boa sorte, vou estar sempre aqui na torcida para você, irmão. Fui com Deus, valeu. Fala, Alex, meu irmão. Tudo bem? E, cara, tenho certeza que você está bem. A gente consegue ver a sua felicidade nas entrevistas, o seu jeito de falar, o seu sorriso. Enfim, bom, uma excelente volta para você. Que a cada jogo que você jogar, você consolide mais essa idolatria que você tem e muito merecida. E que agora você seja um exemplo para essa garotada aí que está subindo. Irmão, eu te desejo tudo de melhor, uma excelente volta, excelente acompanhando e torcendo sempre. Um abraço, tá? Fica com Deus. Fala, Alex. Estou passando aqui para lhe dizer a boa sorte nessa nova etapa sua no básico. Que você possa, nessa sua nova etapa, conseguir ajudar o Vasco a subir. Este é o Vasco, um herente do futebol brasileiro, que é o que ele merece estar. Com essa história maravilhosa que tem e que a gente que vem da base conhece muito bem. Valeu, boa sorte, tamo junto. Fala, Teixeirinha, meu irmão. Como é que você está? Tudo bem? Imagino que deve estar muito feliz aí por estar levando a sua casa. Então, estou passando aqui só para te mandar um grande abraço, desejar todo o sucesso, muita alegria. Para você se divirtar muito dentro do campo. Eu tenho certeza que você vai trazer muita alegria para o mundo. Estou sem gostar, entendeu? Estou aqui na torcida, tudo junto. Você é uma daquelas pessoas para quem não há necessidade de apresentar seu januário. Para você não é apenas um estádio. É a sua casa. Dar as boas-vindas para você é diferente, Alex. É um bem-vindo de volta, como recebemos familiares que passaram o tempo longe, mas que sempre estiveram perto de nós. Foram mais de 10 anos dentro de São Januário que não foram apagados nem um pouco pelos seus mais de 10 anos longe daqui. Porque nós somos a sua gente, Alex. E quis o destino que você voltasse para uma tarefa que você já concluiu aqui. Em 2009, suas atuações nos ajudaram no retorno para a Série A. Agora contamos com você para repetirmos essa missão. Chegou a hora dos vascaínos terem mais um motivo para torcerem por uma das joias mais brilhantes de São Januário. Vamos juntos para mais conquistas, mais caldeirão e maraca lotados. Mais histórias a serem escritas. Não há vascaíno que não se emocione em que você de novo aqui cria. Vamos ser felizes juntos mais uma vez. O Vasco te abraça, Alex. Está recebendo a carteirinha de sócio. Está recebendo a camisa. Seja bem-vindo de volta até que estamos juntos aqui. Mais um ali, né? Mais um na barriga. Mostra a camisa aí para a galera. Aqui é Vasco! Boa noite, torcida linda! Boa noite, torcida linda! Muito obrigado pela festa linda que vocês estão fazendo hoje aqui na minha apresentação. Confesso que não esperava tanto, mas estou muito feliz e grato por tudo que vocês estão fazendo por mim até hoje. O que eu posso fazer é lutar por vocês dentro de campo. E estamos juntos e rumo ao acesso! Saudações, vascaína! Estamos juntos, vamos lutar sempre! Eu estou muito feliz e... Quem não se arrepia nesse momento já morreu por dentro. Cara, que emocionante. Parabéns, Alex. Seja bem-vindo. O Vasco tudo ou nada? Tudo! Então como é que é? Vasco! 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 Bem-vindo, tchau! De volta! Vasco! O canal de Vasco ainda para Vasco ainda trazendo aí a apresentação desse prato, desse ídolo, que vai se tornar ídolo muito em breve, é a oportunidade dele. Seja bem-vindo, Alex. Saudações, vascaínas a todos! Tchau! 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 Obrigado.